Tópico 2 José na casa de Potifar José foi comprado pelos mercadores e levado ao Egito Chegando ali os mercadores o venderam a Potifar, um dos oficiais de Faraó No entanto Deus estava com José na cova e também no Egito O Senhor não nos abandona diante das situações adversas José alcançou graça e favor aos ordens de Potifar e este o colocou sobre tudo o que possuía Então José foi comprado pelos mercadores, foi levado ao Egito e lá foi vendido Para um dos oficiais mais importantes que Faraó tinha, que era o Potifar E tinha em sua casa então produção também, produção agrícola e várias coisas E ali então José começa a trabalhar ali como escravo, como prisioneiro E logo Deus estava com ele, Deus lhe dá sabedoria e ele começa a se destacar entre todos Porque ele trabalhava para Deus Ele não trabalhava apenas para Potifar, mas que ele sempre tinha em vista o próprio Deus Então ele trabalhava, trabalhava muito e com sabedoria Logo Potifar viu que Deus abençoava aquele rapaz Tudo que ele fazia Deus abençoava Então ele coloca José como principal, abaixo dele era José Toda a administração dos seus negócios José demonstra então ser muito inteligente, muito sábio E sempre fiel a Deus e Deus sempre o abençoa Assim é o verdadeiro certo de Deus, em qualquer lugar que ele estiver, Deus está com ele Deus o está abençoando Às vezes as pessoas nem percebem Mas Deus está lá, em qualquer lugar Deus estava com José na cova, Deus estava com José agora na casa de Potifar Tópico 3 José prosperou na casa de Potifar José foi levado à função de Mordom E gerei todos os negócios da casa de Potifar Que prosperou grandemente, pois Deus era com o jovem Ele poderia ter deixado que a mágoa e a tristeza lhe dominasse o coração Mas mantê-lhe-se puro José é um exemplo de superação em meio às crises Pois não permitiu que a sua fé em Deus fosse abalada diante das circunstâncias adversas Deus estava com José Mas a crise mais uma vez não alcança A mulher de Potifar, que não tinha escrúpulos nem decência, procurou seduzi-lo Mas ele era fiel a Deus e ao seu patrão Por isso rejeitou a proposta da mulher que, com raiva, armou-lhe uma cilada acusando-o de sedução Potifar ouviu a acusação mentirosa de sua esposa contra José E o mandou para a prisão, onde estavam os oficiais de Faraó José venceu a tentação, mas foi para a prisão Então nós vemos que José prosperou ali Deus era com ele E Potifar enxergou isso E Potifar começou a prosperar, prosperar cada dia mais Tudo que José colocava a mão, Deus abençoava Mas aconteceu imprevisto A mulher de Potifar Vendo então José, um jovem bonito, forte Se tornando o primeiro ali, um jovem próspero Que sabia trabalhar, sabia produzir Um jovem inteligente Então ela começou a desejar sexualmente a José E José então rejeita isso Ela vem sempre tentando seduzir Mas um dia ela toma a providência de não esperar mais Então ela vai tentar o seu golpe final, o seu golpe fatal De conduzir José ao seu leito Seu marido Potifar não estava em casa Então o que ela faz? Ela vai tentar seduzir E ele então recusa-se Por dois motivos Porque ele era fiel a Deus em primeiro lugar Isso era errado fazer E em segundo lugar Porque ele temia e amava o seu patrão Tinha respeito pelo seu patrão Então ele recusou aquela sedução E quando ele sai para correr, para fugir Que muitas vezes a Bíblia diz que Fugir de toda aparência do mal O pecado deve ser enfrentado Mas muitas vezes em alguma situação Você deve fugir da aparência do mal Você vê que vai cometer um pecado É melhor fugir do pecado do que pecar Então o que ele fez? Ele fugiu E a sua tônica então ficou nas mãos daquela mulher E ela começa a gritar então E diz para todo mundo Que é José que queria possuir a força E agora então Potifar chega E vê aquela situação Não sabemos se Potifar confiava inteiramente a sua esposa Ou se já tinha ouvido falar alguma coisa Do seu comportamento Sabemos que José era para ser morto Como escravo Que traiu seu patrão Que tentou então possuir a sua patroa A força Então ele deveria ser morto Mas Potifar parece que toma atitude Então ou dirigido por Deus Ou por desconfiança da sua esposa Ele manda então que José seja preso lá Na prisão do rei Prisão do faraó Era uma prisão talvez política Uma prisão só para gente mais chegada ao rei E José foi colocado lá José demonstra aí uma integridade moral Uma fé em Deus Um temor a Deus E um respeito muito grande pelo seu patrão Um funcionário digno de respeito De admiração pelo seu patrão Funcionário fiel Assim também devem todos os crentes Serem funcionários exemplares Que não roubam o seu patrão Que não se aproveitam Da ausência do seu patrão Para fazer coisas erradas Então funcionários que devem ser íntegros Funcionários que temem a Deus Que sabem que se fizeram alguma coisa errada Estão comprometendo a sua fé E a fé das pessoas Que podem um dia serem crentes Então devem ser exemplo Onde quer que estejam Assim também E mais importante ainda Os funcionários que trabalham Para a igreja Tanto o pastor Como os auxiliares As pessoas da secretaria Pessoas que mexem com dinheiro da igreja Com obras da igreja Tenham muito cuidado com isso Porque não é apenas uma empresa agora Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo Muito cuidado Com o que você está fazendo Com o dinheiro da igreja Porque o dinheiro que entra na igreja É para ser investido na obra de Deus Não é para ser investido Em coisas particulares Mas é para ser investido na obra de Deus Então o pastor tem o seu salário Seu salário você faz o que quiser com ele Agora o dinheiro da igreja Tem que ser investido na obra de Deus Assim também os funcionários da igreja Muito cuidado com o que você está fazendo Com o dinheiro da igreja Você tem o seu salário Não pegue o que vem além do seu salário Não pegue o dinheiro da igreja Cuidado Nenhum ladrão Entrará no reino de Deus Cuidado com o que você está fazendo Na parte 3 nós temos aí Sabedoria para administrar a crise Tópico 1 José abençoado por Deus na prisão Tópico 2 José e os dois oficiais de Faraó Tópico 3 Da prisão ao palácio de Faraó Tópico 1 então José abençoado por Deus na prisão José foi injustamente lançado na prisão Porém Deus estava com ele E o ajudaria mais uma vez Havia um propósito maior para sua vida Este propósito já tinha sido revelado em seus sonhos Ele sabia que de algum modo Deus cuidaria da sua vida na prisão Ali José alcançou graça aos olhos do carcereiro A mão de Deus estava estendida para abençoá-lo Por isso por onde ele passava era bem sucedido Então José injustamente foi lançado na prisão E nós vemos que José Parece que ele não tentou se defender diante de Potifar Não fez nem uma arruaça Não se rebelou Nada disso Ele aceitou a decisão de Potifar Talvez para ficar livre da mulher de Potifar E sempre confiando em Deus Ele sabia que Deus tinha um plano na sua vida Então ele aceitou mansamente, humildemente Sem discussão, sem briga E foi embora Foi levado prisioneiro então E na prisão Deus o fez prosperar Foi logo Deus mostrou Para o líder ali Que era a prisão Que José era uma pessoa diferente E eu creio que aquele líder Percebeu logo Que José era inocente Mas José estava preso E ali foi então tratado bem Foi colocado como líder Já dos prisioneiros E ele então é colocado Para cuidar De dois prisioneiros Especiais Que chegaram ali Que era Um era o padeiro O chefe dos padeiros Do rei E o outro era o chefe Dos copeiros O copeiro móvel Era aquele que Estava na presença do rei Que dava a bebida E ele tinha que experimentar Primeiro E provar É um homem de confiança do rei Então nós sabemos Que esses dois foram presos Por causa de uma conspiração Que houve ali E os dois foram condenados Então eles vão ser julgados depois Vamos ver então o que acontece Aí dentro dessa prisão agora O importante então é sabermos Que em qualquer situação Pela qual nós estejamos passando Deus está conosco Talvez todos nós lhe digam Deus te abandonou Ou você pecou Está passando por isso Não sei o que você Nada disso Não se preocupe Deus está com você Todo o tempo Ele está de olho em você E tem um plano na sua vida E esse plano será executado Vamos ver então o tópico 2 José e os dois oficiais de Faraó José foi sustentado na prisão Pela benignidade de Deus Ali ele encontrou dois presos Que serviram a Faraó Um copeiro mó E um padeiro mó Certo dia Ambos tiveram um sonho Eles contaram a José O que haviam sonhado E este interpretou o sonho deles Ao copeiro mó José disse que dentro de três dias Ele seria chamado Para servir a Faraó novamente Ao padeiro mó Diz que dentro de três dias Seria executado Tudo aconteceu do jeito Que José havia dito Bom então Aí o copeiro sonha E também o padeiro sonha E eles vão comentar Então com José O copeiro vai comentar com José Que teve um sonho E José diz Mas não é de Deus mesmo As interpretações dos sonhos Conta aí E ele contou então Eu vi três cachos de uva Eu via que eu espremia Essas uvas no copo E dava para o rei Na mão do rei Para ele beber Então José interpreta Deus dá a interpretação para ele Ele diz Olha Esses três cachos de uva São três dias Daqui a três dias Será julgado a sua causa E você será restituído Então ao seu cargo De copeiro mó Você vai dar Então o vinho Na mão do Faraó Então o padeiro Vendo aquele sonho Ser bem interpretado De maneira favorável E ele diz Eu também tive um sonho Queria que você revelasse Então o que que é Então José vai dizer para ele Que Deus interpreta o sonho E ele conta o sonho Ele diz Olha Eu sonhei então Que eu tenho Uns três cestos Cheios de coisas Que o padeiro faz E que as aves do céu Viam e comiam Essas coisas Então José interpreta E diz Olha Os três cestos São três dias Daqui três dias Sua causa será julgada E você será condenado E as aves vão vir Para comer você Então olha só Esses dois sonhos Foram interpretados E todos os dois Aconteceram do jeito Que José Diz que ia acontecer Porque foi Deus Que revelou a ele Mas ele tinha dito Ao copeiro mó Olha Lembra de mim Quando você sair daqui Olha Nós vamos ver Que o copeiro Acabou se esquecendo De José Então hoje pode acontecer Isso? Pode Deus dá Algumas pessoas Uma revelação De sonhos Às vezes a pessoa Conta um sonho E aquele sonho É uma revelação De Deus Ele não entendeu Muitas vezes Ele vai contar Para alguém E esse alguém Deus dá a ele A revelação Desse sonho Então a pessoa Conta e na mesma hora Deus dá Uma revelação São pouquíssimas Pessoas usadas Isso Mas existe Existe pessoas usadas Para revelar sonhos No topo 3 Da prisão Ao palácio De Faraó Faraó também Teve dois sonhos Que o perturbaram Muito Os egípcios Acreditavam Que os sonhos Eram presságio De situações Boas ou ruins E o rei Não conseguiu Compreender O significado De seus sonhos Por isso Convocou Seus magos E astrólogos Para que os Interpretassem Mas nenhum deles Conseguiu convencê-lo Com suas interpretações Então o copeiro mó Lembrou-se de José E falou a Faraó A respeito Do que havia acontecido Com ele E com o padeiro mó Faraó ordenou Que trouxessem José A sua presença Quando ele chegou Perante o rei Com humildade E temor a Deus Ouviu os sonhos E disse que estes Se resumiu em um O Egito O Egito Passaria por um período De sete anos De grande fartura E depois Um período De sete anos De escassez Então José Orientou o Faraó Para que ele Encontrasse um homem Sábio Afim de encarregá-lo De ajuntar Alimento Para os tempos De crise Assim o rei Teria alimento Para enfrentar O tempo De crise O Faraó Impressionado Com a sabedoria De José Viu que ele Seria o homem Certo Para gerenciar Os tempos De fartura E de crise E nomeou José Governador do Egito Aprendemos com José Que o sofrimento Pode moldar Nosso caráter E levar-nos A ser bem sucedidos Em todas as áreas De nossas vidas Os sofrimentos Nos ensinam A lidar Com circunstâncias Adversas Cada episódio Na vida de José Fazia parte Dos desígnios De Deus Então quando José Estava ali na prisão Então o padeiro Foi morto O copeiro Voltou Ao seu serviço E aconteceu Que algum tempo Depois Então o Faraó Teve um sonho Na verdade Ali teve dois sonhos O primeiro sonho Ele viu Sete vacas E aí